Tem dias que um dia acorda estranho e angústia Tem dias que não tem tamanho, a vontade de chorar Existe, se anima, são dias prontas Tem dias de guerra, não mostra o inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleia Existe, se anima, são dias prontas Mas olha o que o Dr. Reus se diz lá Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te tomei Eu já sabia que teria dia que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é, maior a vitória será Mas o Dr. Reus se diz lá Eu tô cuidando Eu tô chegando Eu tô segurando Eu tô amando Eu tô te amando Tô te contando E o resto é declarir Eu estou agotando Eu tô caindo Mas você vai chegar lá O que eu disse é doce Tu é apenas pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esse dia Vou te procurar Ah, mas fique sabendo Que durante esse dia Você pode confiar Ah Ah E vai pro campo de batalha Eu sou o Há Guarda Pode ir Eu vou cuidar Morte e quem vai cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te tomei Obrigado.